Fiz a barreira, Felipe Bastos bateu! Gol! Empada! A mesma moeda, a cobrança perfeita do Felipe Bastos. O goleiro tem um passinho, viu que não ia chegar, só sofrou, só torceu. 34 minutos também de futebol. Este aí é o esquerdo, o curtido vai ser apertado, chegou bem Felipe Bastos, roubou! Leonardo vai passando livre para a direita, ele trouxe para o pé esquerdo a batida, marca-se! O Felipe Bastos na roubada de bola que a gente está vendo aí. Trouxe, ele podia ter feito até a jogada com o Leonardo que passa, mas ele preferiu trazer e aí clareou, né? Como é importante a hora que o jogador deveria saltar de costas para o seu gol, aí sim, tentado ao combate, roubar a bola como fez o Felipe Bastos. Ele esperou o momento certo para dar o passe, mas ele viu a oportunidade de chutar, pena que foi no meio do gol onde estava o goleiro. Vitorino, Xermão, Corrales saiu, entrou o 19, Rabanal. Aí o Vasco vem de novo, pelo meio, olha a chance do Vasco, chute para o gol, desvio, é gol! Gol! Azul no Alejandro Vigiano Eva, bela jogada e o drible do Felipe Bastos, para cima do Gonzalez e o chute de longe. Alegria da torcida vascaína, alegria. O jogo está fácil, o jogo está tranquilo, mas se der a chance, a equipe peruana encosta na partida. E olha o Felipe Bastos, é gol! Gol! A bola rolada, mais uma vez de fora da área, mais uma vez, bola na rede, para fazer a imensa torcida vascaína bem feliz. E para consolidar uma importante vitória, no ângulo, hein? Onde a coruja dó. Vai lá o Felipe Bastos, é de longe, correu, bateu! Gol! Felipe Bastos, com medo da rua, a cobrança. E olha aí o Álvares, pulou para a bola, mas não conseguiu pegar. Explode a emoção no Moisés Lucarelli, Felipe Bastos, camisa 15 de falta. Agora a ponte 2, Deportivo Bastos. Olha o Douglas, passou na boa, ficou cara a cara, Douglas, o cruzamento, olha o gol! Gol! Ótima jogada. Ele passou pela marcação do Wallace, procurou alguém, o Felipe gritou e pediu. Felipe Bastos! 1 para o Vasco, 0 para o Flamengo. De novo o Douglas, procurando e encontrando. Felipe Bastos, ele sai para a festa, sai para a comemoração. O Vasco sai na frente no Maracanã! O torcedor próximo da Clima, principalmente nas sociais, né? E é de longe o jogador mais cornetado do Vasco, desde o primeiro tempo. Ele erra a passe de margem. Nos três primeiros jogos no estadual, ele errou 20 par. Hoje, já errou alguns. Aí o torcedor marca. A bola chega aqui pelo lado direito para ele, para o Felipe Bastos. Ele olhou para a área, fez um cruzamento caprichoso, hein? O torcedor... Esperando ali a movimentação, né? Do João, que chegou, devolveu. Flavinho tentou cavar o lateral de novo, não conseguiu. Roubar a bola do Felipe Bastos. Ele acelera, traz essa bola pelo meio e toca um pouquinho a gente. O primeiro... Aqui da tava em cima da linha. Daqui a pouco eu falo do Felipe. Olha. O Vasco, uma... Impulsionamento um pouquinho diferente. Um pouco mais avançado desse time do Vasco. Daí ele com a bola. Felipe Bastos. E o Fernando ali é mais afastado. Partiu o Felipe por cobertura. Que golaço! Gol! É de Felipe Bastos. É da Ponte Preta. Cobrança magistral do camisa 8. Do Ponte Pretano. Atirando na barreira que pulou muito. Assim como pulou muito o Cástio. Uma cobrança perfeita do Felipe Bastos. Um gol... O juiz já autorizou. Felipe Bastos saiu a batida. Na trave! Olha a sobra do Chiquinho. Tocou pro Leonardo. Deu o chapéu. Bola pro Mato. Olha que cobrança espetacular. Felipe Bastos. O goleiro chegou a raspar nessa bola, hein? Ela explodiu no travessão. Quase a Ponte Vira também de volta. Calibradíssimo. A ação de 2. Podia ter feito um passe bom. Passe pro Felipe Bastos. Ele entrou na área. Fez o toque atrás. Vai pintar o 4. Batou no pico. Gol! É o 4º gol do Vasco. Uma máquina de gols no Campeonato Carioca. 4 pro Vasco. 0 para o Aldaz. Leve da Bona. 12 gols no Campeonato. 10 nos 2 últimos jogos. Méritos mais o Madrid. Tenta o lançamento pelo lado direito. Ele tinha o Diego Renan. Bem aberto. Fez o toque de cabeça pelo meio. Para tentar cruzamento. Está dentro da área o Edmilson. Veio a bola levantada. É pra ele. No toque de cabeça no cantinho. A bola passa. É uma boa jogada pelo lado direito do Felipe Bastos, Edinho. Isso aí. As jogadas importantes são sempre pelas laterais do campo. Você vê que tem 5 o Edmilson. E sempre bem posicionado. Cabeceu pra baixo. Infelizmente pra ele a bola. Passe errado no Felipe Bastos. Torceda já andou pegando no pé dele. Ele na raça ganhou pro Vasco. Boa bola. Marlon pela esquerda. Cruzamento pro Edmilson. A bola vem aqui no Otávio. Gegê dispara pela esquerda. Otávio viu errou o passo Felipe Bastos. Ele colocou o Wagner do Nascimento Magalhães. Felipe Bastos. A direita. A bola tem uma caída no travessão. É de muito longe, mas é Felipe Bastos. Ele coloca aquele efeito na bola que ela ganha altura e de repente dá uma caída. Olha o que o goleiro solta e só dá no travessão. Camisa 21 do Vasco foi autorizado. Pancada na bola. Gol! Gol! A bola pegou no gramado, enganou o Muriel e falhou no lance. E a bola vai pro fundo da rede, desconta a equipe do Vasco da Gama no Estádio Centenário. Um jogo de 8 gols, 5 para o Internacional, 3 para o Vasco, Felipe Bastos, Mário Marcos. Felipe Bastos e Douglas na cobrança. Falta pro Vasco. Lá vem a bomba, lá vem Felipe Bastos. Pro gol, Felipe dá rebote. Pra frente. Bernani tirou. A bola vem oscilando. Veja a trajetória da bola, não é fácil, mas rebateu pra frente o Felipe. Aí o Bernardo. Busca a tabela pelo meio. Bernardo, levou vantagem, tem a chance, tocou pro meio. Olha o Thales! No segundo gol, a tabela de primeira do Felipe Bastos. E o Bernardo deu de presente o João Paulo. Mais uma vez por outro ângulo, a tabela em velocidade. Ergueu a cabeça o Bernardo. Thales empata. Tudo igual em volta, Thales. Consegue o desvio de cabeça, não chega no Bernardo. Felipe Bastos, limpou bem a jogada. Abriu pelo lado esquerdo. Olha a passagem pro Thales. Saiu o gato, ele tocou pro meio. Olha a jogada mais uma vez. A movimentação, Bernardo com Thales. Ele tirou pra quem fechasse ali pelo meio. Ninguém acompanhou o Marcelo. Danilo, na sobra pelo meio. A abertura com Diego Renan. No cruzamento, a bola fechada demais direto pra fora. Receber a bola e armar as jogadas. Sendo assim, fica um trabalho mais pros dois volantes mesmo, que estão sendo bem marcados pela Ponte Preta, que esperam contra-ataque, hein? A Ponte Preta não volta com todo mundo. Amaral empata para o Flamengo. Copa do Brasil, primeiro jogo da decisão. Atlético-Paranáense 1, Flamengo. Elias. Garotada do São Paulo ali, tocando na bola. Reinaldo. Esse é o Baraka. Felipe Bastos. Lá na direita pro Arthur. E já se posicionou pra receber. Recebeu, arrumou, vai bater. Bateu em cima do Denilson. Sobre a Nova Zelândia no primeiro jogo, né? Ganso. Luiz Fabiano. Desarmado pelo Felipe Bastos. Daniel desistiu ali de marcar porque tem que se preocupar com o William Barbell. Bola pra dentro da área. Com o Felipe na canhota. Ele tenta o passe no meio de Milson. Aí o Guinha Azul. Centraliza essa saída do Vasco. Bola pra Felipe Bastos. Vai mandar. De longe tem desvio no meio do caminho. A bola toca no travessão. Arriscou o Felipe Bastos na sua principal característica. E ainda contou com o desvio no Hernani, né? Por muito pouco essa bola do Felipe não entrou. Deu na junção da trave. Apesar do sinal de positivo ali do Derley, claro, muito mais no incentivo ao companheiro. Boa finta do Felipe Bastos em cima do Derley. Estica a perna ali, Carlos. Sobra do Felipe Bastos. E falta do Felipe. De muita distância. Muito longe. Partiu Felipe Bastos. Bateu forte, Ricardo Berna. Negócio de perto e longe pro Felipe Bastos. Não tem muito não, viu? Ele fez um gol da Copa Sul-Americana praticamente... Não dali, mas da mesma linha. Uma linha imaginária, mas na meia esquerda. Olha aí, ó. Ele chuta e já se prepara. Passou o Lima em velocidade. O Lima recebeu. Já olhou pra área. Tem o Rafael Marques. Levanta a meteora pro Sidorff. Tirou Felipe Bastos, que joga amanhã fora de casa contra o Internacional. Vai ser ligado na vigésima sexta.